Música Quando o velho está bem, já não indireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pratos É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade está virando uma lindade Música É o bando de serpente, os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Música Pobre pai e pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer o estudo Comprar carro a prestação, para os filhos passear Os filhos vem rodando, fazendo o pneu cantar Música Ouvi o filho dizer, o meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar Música Os filhos parecem lei, filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira a parede Manda mãe calar a outra, coitada fica quietinha Com pai é a zero esquerda, é um trem fora da linha Música Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo Quem canta é canto e franquia Música Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio E a seguir ficar cantando Deus me deu o primeiro e léjo Mato a cola e mostro o palco Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não a léjo Música O mundo dormindo respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Música Música